Vou começar com uma pergunta de Grazi. Ela fez essa pergunta no grupo do WhatsApp do Papo com Gladio. Então ela perguntou, os dominantes daqui acham ou perceberam que ao se envolver emocionalmente com suas subs, ficaram fracos, com pena, de forma que isso influenciou na dominação? E mais, como esse envolvimento pode influenciar ou mudar o comportamento do dom e da sua sub? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa, porque aquela perguntinha é dedo na ferida. Pouca gente gosta de falar desse tipo de coisa, mas é uma coisa muito séria. Essas pessoas deveriam falar mais sobre isso, porque esse é um dos erros mais comuns. E quando eles são cometidos, demonstram um sinal de extrema ingenuidade, que é o de se supor que em relações BDSM não existe ou que não deveria existir envolvimento emocional. Isso é um erro. É um erro básico. Em primeiro lugar, se alguém souber, mande cartas para a redação. Como se controlam as emoções? Alguém sabe aí como é que faz? Com drogas pesadas, quem sabe? Como é que se controla com hipnose? Como é que se controlam emoções? Talvez se você for um monge budista, xintoísta, se você ficar ali estudando a vida inteira sobre si mesmo, passando muito tempo se concentrando e meditando, você consiga atingir um grau de elevação tal. Mas eu estou falando de nós, seres humanos comuns. Como é que se controlam emoções? Muito idiota é aquele que pensa que gostar ou se deixar de gostar de alguém apenas por um simples querer consegue isso. Ah, vou gostar. Você não liga, você não gosta e desgosta ligando ou desligando uma chave. Emoções são misteriosas. Emoções envolvem muitas nuances do psicológico do indivíduo. consequentemente, na sua forma de perceber o que acontece à sua volta. E também assim mesmo, somos complexos. Cada um, cada um. Isso faz com o quê? Com que os sentimentos, mesmo sendo tecnicamente iguais e genéricos, olha lá, paixão, amor, raiva, inveja, etc., também sejam únicos. Eu acho que cada um sente de forma bem particular. Isso baseado em observação. Logo, então, o envolvimento emocional entre pessoas é uma consequência inevitável de um processo que envolve afinidades alinhadas e a escolha mútua pela aproximação. Isso valendo para qualquer tipo de relação. Em relações menos complexas, como amizade ou básicas do mundo baunilha, namoro, noivado e casamento, o envolvimento emocional pode terminar afetando as partes ou uma delas. Dado que são relações que são pseudo-igualitárias. São relações que as pessoas buscam um equilíbrio de forma até um pouco artificial. Não que não ocorra, não que não exista. Eu só digo que elas se buscam. Existem encontros fantásticos em todas as relações. Muito na de amizade, algumas em relações baunilha, já vi, já presenciei, elas ocorrem. Essas relações ocorrem bem no momento em que duas pessoas sem as máscaras fabricadas, construídas para viver no mundo baunilha, elas se encontram. Então, a relação baunilha funciona. Aliás, quando duas pessoas verdadeiras, sem máscara, se encontram, seus núcleos se encontram, é um encontro único, fantástico. E ocorre. Em qualquer relação, uma relação será fantástica. De amizade, namoro, noivado, casamento, sociedade. Pessoas verdadeiras se encontrando com muitas afinidades em comum. Isso é receita do sucesso de qualquer relação. Bom, o que acontece é que nessas relações mais simples, as partes buscam um equilíbrio que não ocorre de forma fácil. E é muito fácil uma parte se perder dentro dos próprios sentimentos e acabar estragando a relação. Isso é o básico. Tem que falar no tal do crime passional, que tem na raiz essa questão dos sentimentos mal administrados. Pessoas fracas não conseguem controlar. E vem aí o crime passional, quando a pessoa mistura tudo e acaba... Não, se não é minha, não é de ninguém, vai lá e mata, ou sei lá. A raiz está no desequilíbrio. Agora, se o desequilíbrio é porque a pessoa é meio retardada, se a pessoa tem problema. Aí também não é nesse mérito que eu quero entrar. Mas, se em relações simples o envolvimento emocional é uma consequência inevitável, numa relação mais complexa, com o Masdub e DCM, onde são envolvidos níveis de confiança e entrega muito maiores, além da tensão constante causada pelo fluxo de poder, Olha, gente, não é pouca pressão que se está numa relação de poder, uma relação hierárquica, não é pouca pressão que as pessoas estão submetidas. É um alto nível de pressão e temperatura. Essa tensão causada pelo fluxo de poder que vem do fator hierarquia. Além de inevitável esse envolvimento, ele é mais intenso e profundo. E justamente por causa dessa intensidade, onde as chances são grandes de se ganhar muito em termos de profundidade, intensidade e prazer, também na mesma proporção, aumentam os riscos de grandes tombos e danos, consequentemente, emocionais. É, BDSM não é pra qualquer um. Não é pra pessoas com fraqueza emocional ou de caráter. É um jogo de cacife alto e, pra quem sabe, de todos os riscos. Mas o que pode parecer, a princípio, uma coisa ruim, termina servindo pra algo bom. Pois essa pressão e temperatura é tanta, tanta, que acaba mostrando do que cada um é feito. Ninguém fica fraco por causa dos sentimentos. Muito pelo contrário. Esses sentimentos terminam trazendo à luz as fraquezas mais escondidas. Algumas que nem o indivíduo suspeitava que tinha. Nem o indivíduo suspeitava que tinha. Então, essa fraqueza vai mostrar pra outra parte do que a primeira é feita. Então, termina sendo algo ótimo. Termina sendo algo de muito bom, porque termina sendo um instrumento. Tanto pra parte que se submete, quanto pra parte que domina. Essa é uma ótima oportunidade de saber se a pessoa que tá com você tá pelos motivos certos. Ou seja, se quem está com você tá afim de viver BDSM. Porque não é difícil a pessoa tá por motivos outros. Bom, pena... A pergunta falava de pena. Pena não é um sentimento bom de se ter por quem quer que seja. Quanto mais em relação à pessoa que se escolhe com o parceiro. E tudo que eu não gostaria de ver é alguém sentindo pena de mim. Alguém mudando de comportamento comigo por causa disso, porque sente pena. Eu creio que um dominante verdadeiro não se corrompe. E quanto maior o envolvimento emocional, ou ela, o BDSM, como eu gosto de chamar. Maior o compromisso de se manter firme na posição de superior hierárquico que ocupa. Pois é com isso que a submissa conta. Na medida que ela entregou o poder sobre ela pro seu eleito. O poder sobre si mesma. Enfim, se o aumento do envolvimento emocional dentro da relação BDSM vier causar qualquer mudança de comportamento que não seja o aumento da distância hierárquica entre as partes, é apenas um sinal de que uma dessas partes, ou mesmo que ambas, não são aptas para este universo. Simples assim. No fim, essa mudança de comportamento é a que tem que ser observada por ambas as partes. Uma pela outra. Um dominante não pode sair do caminho. Não pode se deixar corromper pelos seus sentimentos. Porque sentimentos não corrompem. Não existe um porquê se presumir. Ah, porque eu amo, eu sinto pena. Não. Ah, não. Sentimentos não têm que existir. Os sentimentos existem. Quanto mais você se conecta com uma pessoa, maior são os seus sentimentos por ela. Ah, então um dominador ama? Ama. Como não? Uma submissa ama? Ama. Desesperadamente até. Ambos vão se amar muito mais do que numa relação baunilha. Por quê? Porque amor é amor. Só que no BDSM, o amor corre em fluxo. Tem hierarquia envolvida, tem verdade envolvida. Ah, mas tem gente que não é verdadeira no BDSM. Claro que tem gente não verdadeira. Não existe perfeição, porque quando você tem seres humanos no processo, você tem problemas no processo. Você tem gente se desviando. Você tem gente errando. Você tem gente fazendo coisinha feia. Sempre vai ter algum desviado nessa história. Mas o formato é para quem obedece os protocolos. Se o protocolo é certo para o BDSM, é dominadores dominam, submissos, submetem e ambos se completam nesse processo. Um processo que é diferente do baunilha, porque envolve, além de uma confiança simples, existe uma confiança muito maior, porque tem entrega total. A parte que se submete está dando poder sobre si, em alguma medida, em algum nível, para o seu dominante. Então tem muito mais confiança envolvida, porque depois de amarrada, mordaçada e vendada, só resta torcer para ter feito uma boa escolha. E poucas são as oportunidades de você medir do que um dominante é feito ou do que uma submissa é feita. Se as partes se mantiverem retas dentro do caminho, dominante dominando, submisso se submetendo, tudo bonitinho, a relação vai fluir. Se o dominante se apaixonar, quero namorar e estou apaixonado, é um pamonha, um bolha. Submissa verdadeira vai acusar, vai sentir falta de pulso e vai sair da relação. Mesma coisa, o inverso. O dominante querendo o domínio, querendo manter o seu reino. Aí a submissa se apaixona, não tem que ter pena. Muito pelo contrário. Fica melhor a relação quando a intensidade dos sentimentos aumenta. Ok?